A gente só quer saber porque a gente quer fazer a matéria Opa, oi, tudo bem? Quem que é o líder aqui? Não, tem uma coordenação Então a coordenação, quem que é a liderança, a coordenação? Tem uma coordenação, tem várias pessoas Então quem são os coordenadores? Então, por gentileza, faz o favor para mim Não, porque nós temos uma ordem judicial Desembargador É totalmente proibido Foi revogado qualquer direito que tinha em relação Essas manifestações, essas bandeiras aqui A gente grita, a gente não quer problema com vocês Vocês sabem disso, já tive aqui antes Nunca tivemos problema com vocês Só que hoje aqui, ó Essa reunião de vocês Hoje não vai ter o Dua Noite de Lida Não sei se vocês já fizeram ou não Não vai ter Porque daí o que tem aqui A coordenação, a coordenação Nós temos a ordem judicial Então assim, a partir de hoje não tem mais Essa possibilidade E esse do Anantidura É toda uma... É, tem assim... É, vai ficar aí o Daniel pra ver Tá bom? Então pode, por favor, para mim Se olha bem, veja, vê se o que tem é rua É, que é privado É qualquer tipo de manifestação Olha bem lá Qualquer tipo de manifestação Eu, que eu, que eu, que eu estou aqui Então, tudo divulgado É qualquer tipo de manifestação Então eu peço para Que seja respeitado Essa ordem do desembargador Porque, assim, a gente vai Criar essa determinação O senhor poderia mostrar para a gente Determinação do quê? Verdade Está querendo proibir uma manifestação em espaço privado Não, mas a ordem do desembargador O senhor é o tenente de nascimento Eu sou o juiz federal Edevaldo de Medeiros A ordem do desembargador Até onde eu conheço É para via pública E nós estamos conversando aqui dentro E eu, assim, eu estou aqui pedindo Para que não ouve, não haja Não haja o Boa Noite Lula Porque estão sendo avisados Que não é para agir Dessa maneira Se tiver esse Boa Noite Lula Nós vamos ter que prender ali Coordenação Por desobediência Então, assim, para evitar O senhor vai me prender também? Ah, daí eu tenho que chamar o responsável Então tá bom Pois, mas o senhor sabe Nós temos que fazer a nossa Porque se a coordenação For fazer o Boa Noite Lula E eu vou fazer junto com eles E o senhor vai ter que me prender também Se tiver que ser preso Daí o senhor sabe Que nós vamos agir E depois nós vamos procurar O dinheiro de cada um Certo O senhor sabe como fazer A gente obedece ordens Existe uma ordem do desembargador Eu sou o juiz federal Só que o erro tem que ser cumprido Para que não haja Não haja o Boa Noite Lula Porque estão sendo avisados Que não é para agir Dessa maneira Se tiver esse Boa Noite Lula Nós vamos ter que prender ali Coordenação Por desobediência Então, assim, para evitar O senhor vai me prender também? Ah, daí eu tenho que chamar O responsável pela Então tá bom Pois, mas o senhor sabe Nós temos que fazer a nossa Porque se a coordenação For fazer o Boa Noite Lula E eu vou fazer junto com eles E o senhor vai ter que me prender também Se tiver que ser preso Daí o senhor sabe Que nós vamos agir E depois nós vamos procurar O dinheiro de cada um Certo O senhor sabe como fazer A gente obedece ordens Existe uma ordem do desembargador Eu sou o juiz federal Só que o erro tem que ser cumprido Mas vocês tem noção Que o senhor está polando Porque tem uma decisão Do tribunal Na área pública Eu vim aqui avisar o senhor O governador O governador está sabendo disso Está todo mundo sabendo Entendeu É muito certo É que nem eu falei já Nós já tivemos muitas vezes Aqui Por isso que nós achamos É muito difícil Porque é normal Porque não tem problema nenhum Tem qualquer tipo de manifestação Porque incomoda o pessoal aqui É Na via pública Vai eliminar Olha Eu estou falando para o senhor Estou pedindo Com todo respeito Não, nós também O senhor poderia mostrar Isso está proibido a parte privada Não, se eles forem fazer boa noite Eu vou participar Eu não sou coordenado O advogado está dizendo Que é somente nas vias públicas E aqui é uma propriedade privada Você poderia mostrar esse conteúdo Para a gente O advogado está caminhando aqui Só para a gente ter essa informação Que horas que você faz O documento novo 19 horas 19 horas Eu estou pedindo isso Para que não haja Nenhum tipo de constrangimento Não Não me obriga a ter que entrar lá dentro E prender a coordenação Vocês têm um pedido Para entrar na propriedade privada? Não, porque chega uma hora Tem que ser cumprida Uma determinação oficial Nascer é legal Alô? Mostra aí o que é que você pode entrar em área privada Eu posso entrar, meu senhor Havendo qualquer tipo Qualquer tipo de manifestação Qualquer coisa que seja incomodada Se tiver uma casa O senhor se sentir incomodado Com uma situação de perturbação Você sei que eu vou entrar naquela casa Vai flagrante o que está acontecendo Só que não é O senhor tem um mandato? Não, o senhor não precisa de mandato Não precisa? É porque mandato é quem tem deputado Não precisa, você pode Mandato de... Você pode... Os advogados estão fazendo aqui Mas os advogados falaram Quer eliminar nós Estou aqui na vigília Viu São... Viu, veja aí Alguém da Secretaria de Segurança A situação é grave